O cantor Marrone abriu o jogo, pela primeira vez, sobre a situação com Bruno, sua dupla sertaneja. O músico falou sobre a bebedeira do parceiro e também sobre os boatos de fim da dupla para o canal do YouTube Alma Sertaneja. A entrevista foi repercutida no Melhor da Tarde desta segunda-feira, 14. Desde o começo das lives, muita coisa de bastidores que eram negadas acabaram vindo à tona. O Bruno, beber um pouco mais, se desentender com o Marrone, as saias justas por causa do excesso da bebida. Agora, pela primeira vez, o Marrone abriu o jogo mesmo e resolveu falar, disse Rafael Pessina. Alguém nessa parceria tem que ter esse jogo de cintura. Eu sei que o Bruno gosta de beber bastante, só que naquele dia ele bebeu e tomou remédio. Misturou remédio com bebida e não deu certo. Eu nem esperava aquela reação dele. Eu vi que ele estava realmente transtornado e um pouco fora da casinha, disse Marrone em entrevista. Talvez eu ache algumas situações um pouco injustas, mas é nessa hora que o cara lá de cima pega na minha mão e me aquieta. Com toda a sabedoria que Deus me deu, com toda a minha paciência. Eu coloco minha paciência, minha sabedoria, meu equilíbrio e deixo a poeira, baixar. Mas isso não é fácil, afirmou o cantor. Inscreva-se em nosso canal para mais informações e curiosidades.